Música Oi todo mundo Gente seguinte, mais um Jornal Nacional no ar Mais uma semana terminando, sexta-feira Ai, glória a Deus, é um fim E antes de começar o Jornal de hoje, eu quero avisar a vocês Que amanhã, aqui em Salvador, nós teremos o nosso primeiro encontrinho Isso mesmo, amanhã nós fazeremos 3 anos aqui de canal E finalmente, o primeiro encontrinho está chegando O encontrinho vai ser no Farol da Barra, às 3 da tarde Eu postei um vídeo mais cedo, se você ainda não viu, vai lá E é isso, eu espero que se você for de Salvador, você possa me encontrar lá amanhã A gente vai poder conversar um pouco, tirar algumas fotos E olha só que legal, a menina Cabeio mais uma vez, ajudando aqui o canal E enfim, proporcionando coisas maravilhosas pra gente Mandou álbum da Camila pra fazer um sorteio amanhã E mandou também, gente, olha que linda Olha essa camisa, olha essa estampa Que coisa linda Uma camisa do canal pra gente também sortear amanhã Eu vou separar também algumas coisinhas aqui, sabe? Adesivos, né? Botão, CD Eu vou pegar algumas coisinhas pra gente fazer um joguinho amanhã Um sorteio, isso vai ser bem legal Se você for de Salvador, eu te encontro lá E pessoal de Recife, dia 28 deste mês, 28 de setembro, uma sexta-feira Eu vou estar em Recife e também vou fazer um encontrinho lá Provavelmente vai ser no Rio Mar, eu ainda tô resolvendo isso Mas aí a partir de segunda-feira já começa a divulgar aqui e nas redes sociais, tá bom? Oi, eu sou o Luiz e você tá no canal Aquele Fã Já se inscreve se não é inscrito Ative as notificações pra ficar sabendo quando tem outros vídeos Já curte esse vídeo também Me segue nas redes sociais Twitter, Instagram Eu tô vendo muita gente reclamando que não tá recebendo notificações aqui do YouTube E enfim, eu sempre aviso, né? Pra vocês me seguirem no Twitter, me seguirem no Instagram Que eu sempre posto nos stories e posto no Twitter também Quando tem vídeo novo Olha que linda, gente Essa camisa também é do canal Mas sem muitas delongas agora, vamos para as notícias O dia já começou bem, né? A partir de ontem mesmo, de noite, né? Que tivemos o quê? Liam Payne, maravilhoso, né? Que lançava o clipe, né? Na sexta-feira acabou lançando ontem mesmo, de noite Também tem reação aqui no canal, eu fiz E amei o clipe Liam Bolinho e... Pipipipopopopo Dinah Jane, nossa DJ maravilhosa Lançou música, lançou... Na verdade, não é nem clipe Eu não fiz reação porque não é clipe É o Lyric Vídeo Que tá bem legal porque tem ela Ela é maravilhosa, cantando e tal Mas é um Lyric Vídeo, então por isso que eu não fiz reação Ela tá super feliz com a repercussão que tá tendo da música dela Eu imagino que ela deve estar explodindo De felicidade com todo esse reconhecimento E além de tudo, né? Além de música, além de Lyric Vídeo Nós também tivemos essas fotinhas maravilhosas aí Pra, sei lá... Ah, Luiz, por que não bota uma lambida? Calma, gente Vamos lamber também agora Não precisa esperar a lambida Eu não espero o carnaval chegar pra ser... Ah, eu não espero a lambida chegar pra lamber Eu lambo com antecipação E vocês viram a nova regra da Dua Lipa? Gente, mais uma rainha, né? Ícone maravilhoso que está aí Compartilhando a hashtag Ele não, né? Contra Bozo E assim, eu fiquei super feliz Não só ela, a Kellen também Postou a hashtag Muitos artistas, né? Do mundo todo Que tem um público forte LGBT Alguns são LGBTs, outros não Mas que apoiam a causa Realmente querem, né? Que as pessoas tenham mais visibilidade Tenham voz Não apoiam esse tipo de candidato Eu achei muito maravilhoso Dua Lipa Eu sigo suas regras Vou falar aí, gente Bolinho Fazendo coisas legais O Khalid Maravilhoso Meu Bolinho Khalid Participando aí De uma campanha Anti-bullying E ele fez um vídeo, né? A campanha, se não me engano Eu soube aqui A campanha é de duas marcas de roupas Comprando essas roupas, né? Anti-bullying Todo o dinheiro Ela vai ser voltada aí Pra fazer essas campanhas Ajudar pessoas que sofrem Por algum motivo Olha que fofo O Khalid falando um pouco Sobre isso Eu tenho muito orgulho Do Khalid, velho Ele é maravilhoso E por falar em gente maravilhosa Vocês viram, gente Sabe aquele menino Michael Provost Uma coisa assim Eu não sei pronunciar o nome dele Ele faz a série Inchanceable, né? Da Netflix Então Maravilhoso Postou três fotos aí Que eu fiquei sedento Uma apontada no útero imaginário Eu senti Então assim Vem que o filho é teu, querido Outro que eu senti uma apontada Foi o Sebastian Stan Que postou essa foto aí, né? Deitado aí Num negócio de um sofá Com esta rouba Mas assim Eu só prestei atenção nele Assim, não vou mentir A vontade de sentar também foi grande A vontade de sentar De deitar De rolar Foi grande Sebastião a gente tem É maravilhoso E eu tenho como provar Gente, eu vou falar sobre um arroba agora Que eu prefiro não citar nomes Prefiro não citar o nome da arroba Porque não vim ao caso citar o nome Mas parece que ela tá brava Parece Porque assim Deixa eu ver aqui Ela postou Deixa eu te mostrar aqui O que foi que ela postou Ela postou isso aqui no Twitter You just kinda wasting my precious time Você só é Só meio que desperdiçou o meu tempo Daí o pessoal, né? Maravilhoso Foi pesquisar E viu que saia letra de uma música e tal E que a música diz assim, ó So long honey bee We are bound Não vou ler em inglês, gente Ele diz assim, ó Até mais, querida Aonde vou, não sei dizer Mas adeus é uma palavra boa Demais Querida Então direi apenas passar bem Não estou dizendo que você me tratou mal Você poderia ter feito melhor Mas não me importo Você apenas me fez perder o meu precioso tempo Mas não pense duas vezes Está tudo bem Muita gente tá dizendo que ela botou isso aí de indireta Pra uma outra rouba Eu não vou falar o nome da outra rouba, gente Ai Eu não vou falar o nome da outra rouba Não vou de jeito nenhum Pra depois não dizer que eu tô aqui pressionando Mas assim, ó Tem uma teoria melhor Tem uma teoria melhor Pra mim isso aí é pro outro Arroba Que eu nem tenho foto aqui dele Graças a Deus Porque não vem ao caso Mas assim Eu chamo de narizinho Será que Camila não acabou com ele, gente? Será que isso aí não é indireta? Direta já? Pra dizer assim, acabei? Não sei Mas estou feliz aqui Por muitos motivos Inclusive Por um motivo Gente, quem lembra Do vídeo de lambida de Cameron? Quem lembra? Tem um vídeo Parece, né? Que é a Camila e Lauren A Lauren Não, a Camila, lambida e a Lauren Uma coisa assim Então, esse vídeo Como eu posso dizer Camila visualizou esses dias Camila estava aí Visualizando coisas Em perfil de Cameron Tipo Fica difícil Fica difícil Eu quero ajudar você, querida Quero te ajudar Mas aí Fica muito difícil Fica difícil Te ajudar Fica muito difícil E no nosso momento It Maria de hoje Nós temos A Fátima Bernardes Sim Eu gosto Eu sou fã da Fátima Sou fã da Fátima Sou fã do namorado dela Marilda Não sei lá o que é agora Sou fã do casal Tipo o casal Ele fez uma surpresa pra ela É o aniversário dela E gente It Maria Fátima, você quer o mundo? Eu te dou o mundo Fátima Beija, dá-te mais querida Muita felicidade Muita felicidade Parece a você Já dá-te mais querida Muita felicidade Muita felicidade Muita felicidade É 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 E pra cada momento It Maria Nós temos um momento Deus é mais Ave Maria Pai Me livra disso Senhor Cadê a freira Que eu trago Nada mais nada menos Que uma rouba Que eu não tenho como defender A rouba E a raba Eu trago a raba Dessa rouba Vamos lá E pra complementar E pra complementar Vou falar em raba Né Esse momento Ave Maria Deus é mais Sabe Eu tenho a raiva também Do Niall Horan A raba Quer dizer Duas raba Maravilhosa Então Tem pra quem gosta Quem não gosta Tem pra todo mundo Raba Hoje o Ave Maria É de raba Afinuit Como assim o Ave Maria Camila é maravilhoso Não é maravilhoso Você não sabe de nada Não é Imundinha Quando eu digo Ave Maria Deus o livre Deus é mais Eu digo Deus o livre Quem me dera Nesse clima maravilhoso Eu também vou colocar Na lambida do dia Né Porque essa sexta-feira Merece Merece bunda Merece raba Nessa sexta-feira Então eu vou colocar Essas duas rabas Aí Na lambida do dia de hoje Afinuit Eu gostei da lambida Do dia de hoje Eu nem acho Que a Camila Tenha uma bundona E o Niall também Eu sou imunda Tem que ter muita coragem Pra dizer que Camila Não tem uma bunda grande Gente É melhor a gente Peraí Peraí Vamos parar tudo Produção Tá bom imundinha Tá bom Fique na sua Vá na paz Siga seu caminho Eu não vou gente Falar nada Com esse tipo de gente Tá Porque isso aí é doença Isso não é normal A pessoa dizer que Camila Não tem bunda Isso não é normal Então tudo bem Imunda Certo É verdade Ai não gostei também não Mas pras pessoas que né Estão sãs e salvas Vamos lamber Ouvindo essa linda canção Mas agora eu quero saber de vocês Gente O que vocês acham de tudo isso Comentem em baixo Que eu quero ficar sabendo Eu espero o pessoal de Salvador Quem foi de Salvador Amanhã às 3 da tarde Lá no Floral da Barra Um dia quem sabe Eu também não tô na sua cidade E é isso A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou